Pô, mano, eu vou poder mostrar o que eu me preparei pra todo mundo, cara. Então foi uma acessibilidade muito boa. É isso aí, galera. Brave. Antes de tudo, galera, se inscreve aí no canal. Compartilha aí com a galera pra dar uma ajuda aí pra nós. Seja bem-vindo, El. Tamo junto. Tamo junto de novo. Já vai agora voltar pesado os treinos junto com o El. Acabou de voltar do Brasil. Foi pra Espanha, no Guatame. Foi pro Brasil. Competiu no Mister Santos. Trazendo medalha aí do Mister Santos. Não é que é brabo, vale. E aí agora, depois de cumprir a quarentena certinho aí no hotel e em casa, agora tá de volta aí pros treinos. Graças a Deus, estamos na ativa novamente. Gente, não sei nem por onde começar. Vamos ficar, vamos falar um pouquinho com o El, conversar um pouco com ele, sobre como foi toda essa viagem dele aí pra Espanha, pro Brasil e estando de volta aí. O pessoal sabe um pouco mais e a competição dele, tudo. Quanto tempo que ele ficou fora do Brasil e voltando pra lá, famílias, tudo, viagens. Vamos lá, gente. E aí, Wel? Saindo daqui, você foi pra Espanha? Eu fui pra Espanha, galera. Fiquei mais ou menos uma semana e uma semana e pouquinho na Espanha. Fui acompanhar a Tami Ratano, né? Sim. Que seria o primeiro campeonato profissional dela. E eu tava em preparação já, já tava em pré-contest. Depois daquela uma semana e pouquinho, eu já cheguei no Brasil e competi. Então, eu tava em preparação e ajudando uma atleta no primeiro campeonato profissional dela. Isso pra mim, como experiência, foi muito bom. Bom, sair da minha zona de conforto, ir pra outro país, se virar, ajudar ela. Taria, é uma língua que a gente fala mais ou menos, né? É espanhol ou espanhol? É espanhol, dá pra entender bem. Dá pra entender. Só que ir sozinho na viagem, fazer, que hoje é uma burocracia imensa pra você viajar. Os testes de corona, tudo que tá acontecendo por causa da pandemia. As precauções que a gente deve tomar. Então, indo pra lá, já foi difícil pra fazer as partes de PCR. Você tem que fazer exame, tem que baixar os aplicativos tudo certinho pra chegar nos países. Trampo, trampo. É bastante trabalhoso. Tá com todos os históricos ali de vacina. É difícil. E como eu ia pro Brasil, eu tinha que fazer uma rota diferente. Porque a gente ficou numa cidade que chamava Alicante. Eu desci em Madri, Madri pra Alicante, cara, de trem dava três horas. De trem bala dava três horas, né? Nossa, muito. Então, desci em Madri, ali, eu sem internet, sem nada, já peguei um táxi. Aí, do táxi, eu fui pra estação, uma estação de trem. E eu fui fazendo as coisas lá e lá, tudo precisa de cartão de crédito, cara. É incrível. Eu, como sou novo, não tinha cartão de crédito, eu não tive, tava só na grana ali. Então, eu tinha que trocar ideia com o pessoal, como fazia, onde que ia. Me virei super bem, passei nos perrengues por causa das malas, que é um peso a mais que a gente tem que carregar. Mas, tranquilo, eu consegui me virar. Já consegui descer em Madri, ir pra estação, já ir pra cidade. E lá, a primeira coisa que a gente chega e fez, já foi atrás de um supermercado. Eu tava morrendo de fome e, gente, eu precisava fazer dieta dentro do avião. Chegando lá, tinha que fazer dieta. Chegando, já tinha que preparar as marmitas pra comer, que a gente, nessa fase, não pode errar de jeito nenhum. Só isso, se vocês acham difícil fazer dieta, estando lá em casa, ali, você fazendo sua comida, imagina você dentro do avião, chegando ali, o prato de todo mundo do seu lado. Sim. É arroz, é carne, é macarrão, é purê, é omelete. E você ter que abrir o seu saquinho ali e pegar se se aumentou, não é fácil não, gente. Cara, foi muito difícil porque eu passei muita vontade. Eu passei muita vontade, tanto no avião, que no avião, a hora que abre aquele, aquela marmita ali, tipo, bom, pelo menos é pequenininha, tal, certo. Mas, cara, o cheiro, você tá sentindo o cheiro ali, você tá comendo a comida um pouco mais fria. Querendo ou não, você trouxe de casa, levou pro avião e, graças a Deus, não teve problema, conseguia entrar com as comidas no voo. Isso não atrapalhou a minha preparação, mas eu tava focado, tava aquilo ali. Então, pra quem tem dúvidas, pra algum atleta aí que tiver dúvidas, referente a ir viajar pra fora e continuar a dieta na viagem, Explica aí, Wel, como você fez? Então, eu peguei essa dica com o Tony, graças a Deus ele me salvou, que eu precisava de uma luz, assim, pra saber como que eu levava as marmitas pro avião. Você só precisa levar num saquinho a vácuo, só comida, tá? Então, eles pedem que esteja num saquinho a vácuo dentro da mala de mão, que você leva na mão, que no caso ali, eu poderia levar 7 quilos. Cara, eu acho que uns 4 quilos foi só de comida, tá ligado? Eu levei muita pouca coisa, eu levei, eu acho que, 2 trocas de roupa lá dentro e o resto comida. Foi 9 horas de avião até Madrid, então eu saí daqui, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fiz 5 refeições durante o voo e cheguei lá e eu tinha mais uma refeição. Então, já fui correndo, fiz uma refeição, já peguei o trem, já pra ir na cidade, pra poder comprar o resto das coisas pra minha dieta. Chegando lá, a Tami já tava lá, faltava 2 dias pro campeonato dela, aí a gente passou o primeiro dia só treinando, pá, tirando minha desidratação, a gente conseguiu uma academia pra treinar perto do apartamento. No outro dia, treinamos, fizemos nosso cardio, os caras foram muito receptivos, eu tento trocar ideia com todo mundo quando eu tô viajando, porque a gente já tá sozinho, então se não fizer uma amizagem, não tentar conhecer o lugar, se identificar com o lugar, vai ser ainda mais difícil pra você. E outra, já tá conhecendo um país diferente, você vai ficar lá sem falar com ninguém, você quer aprender um pouco mais, aprender a cultura deles um pouco mais, trocar uma ideia, e ver como o pessoal de fora daqui do Japão é muito receptivo. O pessoal acolhe mesmo e te ajuda no que precisar. Cara, o pessoal foi receptivo demais, então, tipo, agradeço a todo mundo que eu consegui ter contato, que passaram uma confiança pra gente, deixaram eu usar um estúdio pra ficar posando lá, isso foi muito bom dos caras, os caras tinham um estúdio muito bom, deixaram eu utilizar, fazer as poses, a Tami também. E a gente passou alguns perrengues que a gente foi no meeting, o meeting lá, falava que começava umas oito da noite, chegamos mais cedo, chegamos às seis, que ela precisava pintar. Isso aí, gente, ó, meeting é o check-in da competição. Um dia antes, você chega lá pra você pesar, às vezes você tem que bater o seu peso, ou pra tirar a sua altura, ou pra você se inscrever, pra você, você já se inscreveu, é pra às vezes você ir lá e falar que você tá comparecendo, fazer o seu check-in. Então, isso aí leva um tempo, e é bom também que você vê todos os atletas, tudo, né? Então é um dia antes da competição. E normalmente, era pra chegar que horas que era o meeting? O meeting era às oito da noite. Oito da noite. Chegou duas horas antes. E isso que a competição ia ser no dia seguinte, de manhã. Sim, dia de manhã. Ia começar nove, dez da manhã, né, a competição. E aí que hora foi o meeting mesmo? Cara, o meeting foi meia-noite, né? Quatro horas de atraso, sendo que eles chegaram duas horas antes. Sim, então a gente ficou seis horas lá. Seis horas lá. E no caso, a Tami tinha feito uma refeição, só que não tinha levado a próxima refeição. E tava na hora do Carbub, quem não sabe, o Carbub é na hora que você vai encher o corpo, precisa de uns alimentos mais pesados. Então a gente ficou naquele desespero. E o lugar era longe pra pedir táxi. Todo mundo, porque todo mundo era de fora. Imagina que a gente foi numa competição profissional. Quando é competição profissional, cara, vem gente do Japão, vem gente da Coreia, vem gente do Brasil. Então vem gente de muitos lados. Então ali só tem estrangeiro. Então o pessoal se não comove por táxi. Quando a gente colocou no aplicativo pra táxi, mano, aplicativo lotado, lotado. Não tinha táxi pra vir. Então a gente passou uns perrengos aí, mas, cara, conseguimos tirar de letra tudo. Conseguimos ajudar bem ela. E a competição de lá, o nível pró é muito alto, cara. É absurdo. É muito bonito. Gente, vocês tem que entender que o pró de lá... Não. É, o pró de lá era um... O pró qualifário também... Não, o pró de lá era já pra uma competição... Quem ganhasse lá já ia... Já pontuava. Já pontuava pro Olímpia. Sim. Já tava indo direto pro Olímpia. Os vencedores lá já iam direto pro Olímpia. Então o nível é alto. É muito alto. O nível tava altíssimo, cara. Mas foi muito bom ver. Você chegava assim, você via... Eu vi o cara que competiu há três semanas atrás com o Rafael Brandão. Gigante, gigante. Os men's psique, cara. Os caras pesando 100 quilos. Então era... Mano, era extraordinário ver as apresentações dos caras. Ver os caras entrando, as mulheres entrando. O nível. Então abriu minha mente pra falar... Caraca, mano. Olha onde que a gente tem que estar, tá ligado? Tem chão. Dá pra ir? Dá. Mas os caras tão muito bons, cara. É como experiência também, né? Porque você... Já tem a experiência de ter participado dos meetings de amador. Dos backstage de amador. Mas aí você viu agora o backstage de profissional, cara. E foi muito bonito. Eles levam a galera deles. Tentam trazer a família. Tem gente que leva a família. Leva a criança. Eu vi bodybuilder com um filho recém-nascido lá. Correndo atrás do sonho. Então aquilo ali foi, querendo ou não, destravou a mente pra cara. Tudo é possível ali. Quem quer correr atrás mesmo. Quem tá na área profissional tem que correr duas vezes mais. Achei bonito demais. Aí... Tá. Quantos dias você ficou... Você tava se preparando pra competição. Quantos dias você ficou na Espanha? Eu fiquei mais ou menos seis dias. Seis dias. Sim. Conseguiu fazer dieta 100% esses seis dias. 100%. Certo. O que foi a maior dificuldade na sua dieta na Espanha? Na Espanha? Cara... Ou tudo é fácil de comprar? Eu acho que... O peixe é fácil, a tilápia, o arroz, tudo é fácil. Eu acho que foi tudo de fácil acesso. Porque lá eles... Eles têm uma qualidade de vida muito boa em alimentação. Eu achei muita fruta boa, muita coisa saudável, muita coisa zero açúcar, que era muito importante isso. É difícil você ter coisas fáceis aqui, zero açúcar, zero glúten, umas frutas boas aqui. Lá, cara, cada esquina tinha um negocinho ali. Ah, aqui é só pra vegetarianos, só pra veganos. Aqui são coisas naturais, são produtos naturais. Então pra mim foi muito bom ter isso aí. Os mercados maiores também, eles têm bastante variedade de coisas, né? Tem, tem muita. Tem variedade de peixe, tem peixe fresco, tem bolacha de arroz. Tem carne, as bolachas de arroz. Nossa, mano! Bolacha de arroz. Uma mão com açúcar de bolacha de arroz. Bolacha de arroz, bolacha de arroz, geleia, pasta de amendoim, as frutas, tem bastante por lá na Espanha. Gente, as coisas naturais lá são muito boas, sério. Tipo, é muito, é muito espesso lá. Então tem muita coisa natural, tem muita coisa zero açúcar, tem muita coisa boa. E as coisas que não eram boas pra sua preparação? Você ficou com muita vontade de comer? Muita, muita, muita. Você não levou nada pra... Não, não. No Brasil? Não levei. Eu levei umas barrinhas só porque eu fui com as minhas malas cheias, né? Porque eu ia pro Brasil ainda. Aí eu já levei elas cheias, né? Então, o que dava pra mim fazer foi, tipo assim, que eu queria comer umas barrinhas lá. Eu peguei algumas barrinhas que eu podia fazer o carbam e uma geleia. Aí eu mandei algumas coisas pela Tami pra vir pro Japão. Mas pra levar, não levei nada, cara. Só que, tipo, o que eu queria comer lá eram os cafés da manhã. Os cafés da manhã lá, sempre aqueles croissant, os bagulhos mais com chocolate. E tal, muito top. Bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Foi foda, mano. Essa parte aí foi mais difícil porque a gente passa a vontade de comer com você na última fase, né? E, bom, a sua mala continuou cheia de mão, né? Porque depois você teve que preparar toda a sua comida de novo pra viajar pro Brasil. Sim. Pra fazer a viagem. Aí foi outra coisa, né? Aqui, tipo, já tava em preparação, finalização. Eu tinha que fazer a super hidratação. Que no caso eu ia encher meu corpo de água também. Só que no caso eu ia viajar, eu ia estar no avião. Aí eu falei, como que eu vou fazer as refeições e como que eu vou tomar 10 litros de água fazendo essa viagem no avião. Dentro do avião. Dentro do avião. E cumprindo os fuso horários. Uma. Eu não sabia que hora que eu tava, que dia que eu tava. E, tipo, tinha muita, tinha muita refeição, muita, muita água pra tomar. Tinha que tomar 10 litros de água por dia. Eu ia pegar dois voos. O primeiro voo de 9 horas. O segundo voo de 14 horas. Então, quer dizer, pra você ir pra Espanha, você teve que ir daqui do Japão pra Dubai. De Dubai pra Madrid, de Madrid pra Alicante. Aí pra ir pro Brasil, você teve que fazer toda a volta. Toda a volta. Pra Madrid, pra Dubai e Dubai pro Brasil. Sim. Muito rolê. Cara, um rolê enorme. Muito rolê, mano. Que isso, velho. Cara, foi muitas horas de viagem. E aí você marcava como o tempo que você marcava pra você ou beber a água ou pra você comer? Então, a água foi mais fácil porque eu peguei a garrafinha, né? Coloquei, eu andava com duas garrafinhas de 500ml e eu sempre ficava enchendo elas. Aí a partir do momento que eu bati um litro, eu colocava no celular ali, bati um. Aí colocava um risquinho. Aí bebia o segundo litro, colocava o segundo risquinho. Eu falei, cara, no final do dia eu tenho que dar 10 risquinhos. Aí na alimentação, pra mim não perder, eu tinha que comer a cada duas horas um tanto. A partir do momento que acabassem as minhas marmitas, eu tinha que comer 4 bolachas de arroz sem a proteína, né? Então, essa parte foi mais fácil e essa parte eu já tava dentro do avião. Eu levei 6 marmitas, então dava pra 12 horas. Depois de 12 horas, era só as bolachas de arroz. Aí eu coloquei no celular, eu já, quando a gente entra no avião, ele continua com o mesmo horário, né? Então eu marquei, cara. Era despertador, 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 despertador. Despertava, comia. Despertava, comia. Despertava, comia. Aí essas refeições duraram até eu chegar em Dubai e fazer a troca, né? A conexão do voo pro Brasil. Aí eu fiz isso, tomei um banho lá, paguei pra tomar uma ducha legal, descansei, descansei bem. Acho que foi um dos melhores voos que eu fiz, que eu descansei pra caramba. Aí, pra Dubai e pro Brasil, fui bem acordado, que eu tava fazendo a super hidratação. Aí peguei, eu já pedi pra sentar na parte do corredor, que eu tinha mais fácil acesso pra ir no banheiro. Então o que eu fazia? Ia lá, bebia, dava duas horas, comia. Cara, cada meia hora eu tinha que levantar pra ir no banheiro. Então foi o voo inteiro, as 14 horas pra ir no banheiro. O voo tava cheio? Tava médio, né? Porque o pessoal ali faz a conexão de todos os países pra ir pro Brasil, né? Então já tinha mais gente. Aí até achar uma galera legal no avião lá, que tipo, cara, eu tava no tédio já e eu toda hora eu tinha que levantar, então eu já ficava lá atrás, lá perto do banheiro. Aí chegou um pessoal, a gente trocou ideia, um pessoal que tava na Expo de Dubai, um pessoal do Acre, do Rio de Janeiro, a gente trocou muita ideia. Um pessoal que já vivia em Dubai, tava indo pro Brasil fazer visita. Então foi o voo super tranquilo, consegui, não fiquei com aquele, cara, tenso, será que vai, vou bater a, vou bater o shape que eu quero, pá? Que que nem, tipo, quando eu fui pra Espanha, o meu shape não respondeu bem durante a viagem, mas quando eu fui da Espanha pro Brasil, que era uma viagem mais longa, meu shape respondeu muito bom, muito bom. E era bem a hora da hidratação? Sim. E depois, é chegando, chegando no Brasil, fez o carb up. Chegando no Brasil, o pessoal ia fazer o carb up. Obrigado, Sibeli, minha amiga, ajudou demais. Prazer, parceira. Me buscou lá no aeroporto, ela já tinha preparado duas marmitas pra mim, que eu ia chegar, precisava comer, precisava ir treinar e precisava bater mais uma refeição. E as refeições do outro dia, porque eu já ia descer pra Santos. Então, imagina, eu cheguei seis horas lá, aí eu tinha que preparar as coisas e comer e treinar até a minha noite. Então, tipo, eu tinha que fazer, cara, muita correria. Porque no outro dia eu tinha que estar descansado pra descer pra Santos e já fazer um meeting do campeonato. Então, ela conseguiu me ajudar, já deixou as coisas preparadas, os frangos preparados, as coisas cortadas. Era só chegar, fritar mais um pouco, separar nas marmitas tudo que eu precisava e descer pro campeonato. Consegui fazer tudo isso, quando eu cheguei pra posar, que a gente gravou o vídeo posando assim. Cara, o shape tava impressionante, tinha correspondido muito bem a viagem. Consegui chegar um pouco mais seco, tava começando a responder a água, tava saindo a água do corpo, tava enchendo pelos carboidratos que eu estava ingerindo. E no outro dia acordei melhor ainda, cara. Nossa, top! O shape do outro dia... Cada vez, cada hora que passa, vai ir respondendo mais. Sim, o shape do outro dia tava perfeito. E esse dia, já era o dia da competição? Já era um dia antes. Ah, um dia antes. Aí esse dia, desci com as malas pra Santos, aí fui de metrô, da estação de Santana, até a estação da rodoviária de São Paulo. Aí da rodoviária, desci pra Santos de ônibus. Tudo isso fui tentando fazer sozinho, tentando fazer minhas correrias sozinho. Me dei muito bem, consegui fazer tudo. Chegando lá, aí eu peguei um Uber até o local do meeting. Aí chegou no meeting, demorou muito pra fazer um meeting. Essa parte só que eu achei que foi desorganizado. Segundo o meeting, então. Sim. Porque o outro também é a mesma coisa. Te deu problema? Me deu problema. Pra Thammy, deu problema pra você no Brasil. Porque foi uma meio que desorganização dos caras. Porque tipo assim, a gente já tinha feito tudo online. Eu já tinha feito pagamento online, a inscrição. Era só chegar, pesar, medir, ver a categoria e tchau. Você bateu o peso de lixinho? Bati, bati. Faltou bastante peso pra bater ainda. A categoria tava pedindo 82, eu acho. 79, 82. Por aí, né? Aí eu bati, eu acho que 75, 76. Nessa média. Então tava uns 4 quilos a menos ainda. Tava tranquilo. Então pra mim o peso não era algo a se preocupar. Graças a Deus, como eu desci com todas as malas. Não deu tempo de eu ir pro hotel. Como eu cheguei lá era 3 horas, eu fui sair de lá 7 e meia. Demorou. Demorou bastante. Então eu tinha todas as refeições. Fiz todas as refeições tranquilo. Do carb up. Aí fiz a inscrição. Fiz todas as coisas. Desci pro hotel, consegui carbar. Descansei muito bem. Aí chegou no dia da competição. Cara, tudo certo. Não passei estresse nenhum. Eu acho que como eu tava competindo no meu lugar, no Brasil. Tipo, na nossa casa, cara. E fazia 6 anos. Toda a invocação de competir em casa. Sim. Eu não tava eufora, que eu não tava ansioso. E eu tava tipo, cara, é o lugar que eu mais queria estar, cara. Tipo, é aqui que eu quero estar. Então, tipo, não tem porque eu ficar estressado. Não tem porque eu ficar ansioso. Então, minha família tava lá pra me ver. Fazia 6 anos que eu não via minha família. Tava minha avó, meu tio, minha tia. Tava o namorado dela, tava meu primo. Então, cara, aquilo ali foi uma satisfação de tipo, Pô, a sua família vai te encontrar fazendo o que você mais gosta. Hoje eles vão ver o show que, tipo, eu me preparei pra mostrar pra minha família. Cara, eu fui lá pra mostrar pra eles o que eu faço, tá ligado? O que eu amo fazer. Então, foi muito show, mano. Até chegar a hora da competição. Os caras lá são muito receptivos. O pessoal te ajuda demais. Ainda mais pra mim, que tava meio perdido lá. Os caras falavam, não, pra pintar é aqui, vamos lá. Os caras dava bastante atenção. Deu, deu. Levava junto, trocava ideia. Troquei muita ideia com o pessoal lá. Aí a gente fez a pintura. Minha pintura, como tava muito calor, eu não tava acostumado com o calor de lá, minha pintura escorreu demais. Eu não tava tão desidratado assim. Então, chegou a escorrer. Cara, pra você ter noção, o cara do meu lado, que ficou em primeiro, ele chegou, cara, a sua pintura tá escorrendo. Ele batia assim, mano. Olha o cara, mano. Vamos tentar arrumar. O cara arrumando minha pintura, gente. O cara ia competir contra? O cara ia competir do meu lado. A gente tava lado a lado. Eu suando assim, ele batendo assim, tentando arrumar minha tinta. Então, a recepção dos caras foi muito boa, cara. Foi muito boa. A gente tinha aquela energia de, tipo, o cara vai competir do seu lado, tá te ajudando pra você mostrar o seu melhor físico. Então, aquilo lá foi demais, mano. E a qualidade dos caras era muito grande, cara. Era muito grande. Os caras tinham um shape encaixado, com umas pernas boas, uma simetria muito boa. Ainda aqui, você não estreou ainda na Classic, né? Não, aqui eu não estreei. Mas você foi lá no meu campeonato. Sim. E o que você achou dos caras lá no Brasil, na Classic, e os caras, a diferença dos atletas do Brasil e daqui? No Brasil, os caras são bem condicionados também. Aqui, a condição que os caras pedem é um pouco maior. Ah, mas... Eles chegam mais secos. Mais seco, aqui, perde. Só que lá, os caras, eu acho que eles são mais densos. Eles acabam sendo mais densos. Uma, pelo fato de, tipo, cara, todo mundo quer chegar grande no Brasil. Os caras não querem chegar tão secos. Os caras querem chegar grande. Eu acho que a desidratação dos caras não é tão forte nessa parte de chegar tão desidratado, tão na pele, mas os caras chegam muito densos. Os caras que você vê, a hora que, tipo, você vê os caras dando pump, os caras é outro, outra pessoa dentro do palco. Você acompanhou todas as categorias de Classic ali, mais ou menos? Acompanha aí todas as categorias. O que que os juízes lá, aí galera, que for pensar em competir lá no Brasil, os juízes pedem o que mais? Condicionamento? Volume? O que que você percebeu lá dos caras que estavam ganhando? O que que eles dão mais atenção? A pessoa não precisa estar tão condicionado no Brasil, mas eles pedem um conjunto muito bom, uma simetria muscular. Você pode ver que os caras que ganhavam tinham uma simetria muito boa. Às vezes não é o cara tão grande, não era o cara tão seco, mas a simetria que eles pedem é aquele corpo bonito, aquelas pernas encaixadas com o ombro, com o braço, com o peito. Você vê aquele cara que parecia um bonequinho, assim, pá, o cara podia não estar tão seco, não podia estar tão grande, mas se ele fosse bem simétrico, com uma estética bem bonita, de Classic, ele já ficava um passo à frente. Entendi, entendi. Então eles vão bem, eles buscam mesmo a harmonia do shape. A harmonia, sim. A harmonia com o tamanho de Classic. Não uma coisa a mais do que a outra. Não muito volume, não. O cara tem que ser volumoso, não. Não, o cara tem que ser muito seco, não. A harmonia, em geral, tem que estar no lugar. Sim. Ótimo. Acho que a harmonia ali, a hora que você olhava assim, você via, tipo, tinha um cara muito seco que estava numa ponta, um cara muito grande em outra ponta, o cara que estava arrumando, a harmônica que você via assim, você falava, caraca, que shape bonito. O cara estava no meio, tá ligado? Então eu acho que essa era a diferença. Aqui você pode ver, o cara já entra muito seco, os caras já colocam mais no meio do palco, tá ligado? Seco, aqui no Japão, lá. Sim. Então essa é a diferença entre o Japão e o Brasil. O cara, é... Se o cara estiver muito seco e pequeno, o outro cara não está tão seco, mas está mais volumoso, aqui, leva na categoria Classic. Aqui, eu acho que pede-se, tipo, se o cara for muito pequeno, mas por ele estar muito seco, ele não acaba não levando aqui. O que leva é um cara mais cheio, também já pedindo, por causa da Classic, o shape mais denso. É verdade. E aí, o que você achou de competir lá? Cara, achei muito bom, mano. Eu acho que foi uma das melhores competições que eu fiz, eu acho que foi a melhor, porque eu cheguei num shape que eu achei a minha estética, eu achei que encaixou demais ali. Poderia ter sido melhor por causa da viagem, mas eu acho que foi muito bom a minha estreia. Foi minha estreia, cara. Eu estreei muito bom. Consegui fazer minha coreografia, que a gente conseguiu arrumar aquele dia. Fiz a coreografia no tempo certinho. Tinha algumas poses que tem alguns pontos que eu acho que tem que arrumar, no double bíceps subir mais cotovelo. São detalhes, mas eu acho que pra estreia foi muito perfeito, cara. Foi do jeito que eu imaginei mesmo. Isso é do jeito que eu planejei. Então, foi muito foda, hein? E o que você acha que faltou pra você, você falou do condicionamento e tal, mas o que você acha que você poderia se preparar pro ano, pra esse ano agora, de 2022, se você fosse competir no excesso de novo? Cara, um volume mais de peito, um pouco mais de perna e ombro. Tipo, o conjunto da circunferência. Peito e ombro? Sim. Peito e ombro e perna. Só. O resto, os encaixes das poses estavam perfeitos. E um pouquinho mais condicionado. Sim. Tá, isso aí você já acha que... Já. Então não é pouca coisa. Não, é pouca coisa. Pouca coisa. Porque a gente tava lado a lado, eu subi nas três categorias, então eu vi lado a lado os pessoal assim, eu vi o que eu podia chegar melhor, o que o cara tava melhor, o que não tava, o que dava pra arrumar, então não tô longe, eu acho que não tô longe dos caras. Tô bem perto de, de tipo, tá disputando os primeiros lugares, o top 3 ali. Graças a Deus consegui ficar no top 5 dos estreantes, consegui trazer uma medalha pra gente. Ó. Então, foi muito bom, e foi muito bom, tipo, cara, quando a gente tá aqui no Japão competindo, a gente tá representando o Brasil, e quando eu fui pra lá, eu tava representando os brasileiros no Japão. Que legal, né? Foi legal. Era a galera em peso assistindo o Miser Santos pelo YouTube. Pelo YouTube. Isso, em peso assistindo pra torcendo pro El e torcendo pra Kátia, né? Sim, foi muito top, porque, tipo, pô, o pessoal aqui acordado de madrugada, mandando mensagem, meus pais, minha família acordado, você mandando mensagem lá, a Tami, mó galera da academia mandando mensagens positivas, então aquilo lá, cara, foi muito importante, e, tipo, pensar que, tipo, caraca, eu vou subir daqui a pouco e tá todo mundo me vendo, mano, toda a minha família aqui no Brasil e todo o pessoal do Japão. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Pensando em competição Pensando profissionalmente Fala aí pra nós pra gente encerrar aqui Certo, olha 2022 eu comecei com um projeto social Eu tô tentando abranger Mais um pessoal Que no caso seria As mães de dois turnos Que seria aquela mãe que trabalha E cuida de filho Eu acabei de fazer um projeto de 15 dias Ajudando essas mães a fazer Treinos online Às vezes a pessoa tem vergonha de ir na academia Não tem aquela iniciativa Então um dos meus primeiros projetos É tentar abranger Uma maior quantidade de pessoas Que não vão na academia Mas conseguem efetuar um treino em casa Talvez por causa de Tipo, ter que cuidar Ter que cuidar do filho Ter que cuidar da casa Não ter um acesso muito grande À academia Ou tenha uma vergonha ainda De se exercitar Eu quero levar saúde Pra essas pessoas Não tem como deixar o filho Com alguma pessoa Ou a academia também Não tem como levar Não tem recepção Não tem recepção pra deixar o filho ali Então você tá pegando um público Bem legal pra você trabalhar Sim, eu achei Eu achei o que a gente chama de nicho Tipo, aquela parte Bem pequena Bem específica Então consegui Já tô no décimo dia de projeto As pessoas estão sempre ali Me perguntando Eu conseguindo responder Dando uma assistência de alimentação Eu tô ali dando aula com elas Então tipo Cara, é muito bom Pra mim já é Já é uma sensação muito boa Tipo, não tô fazendo por dinheiro Mas tô fazendo Pra as pessoas Verem como que elas podem mudar O estilo de vida delas Colocar saúde Dentro da vida delas E isso é meu primeiro projeto Aí eu tenho um projeto Mais longo Sobre competir Lá pro mês 10 Que a gente já tava falando E trazer mais informações Dentro do canal Fazer mais lives E eu quero Trabalhar nessas duas partes A parte De emagrecimento E na parte Do ganho de peso Porque são São duas plataformas Muito diferentes De mexer, né Então esses são São os três principais Fatores que eu quero Que eu quero tá mexendo Nesse ano de projeto É isso aí, gente Olha, ó Uma Vocês acabaram de presenciar aí Uma história muito top De um cara que, mano Muito esforçado aqui no Japão Trabalha em academia É personal É atleta E foi fazer a sua estreia Na categoria nova De Classic Physique Lá no Brasil Teve que ainda Passar ainda pela Espanha Pra dar uma força Pra nossa atleta pro A Tami Voltar Pra Dubai Pra depois ir pro Brasil Então foi mó corre E eles se deu mó bem lá E é isso aí Até o final do ano Aí mês 10 Certeza que vai mudar Mais ainda o shape Vamos dar uma olhada Em cima disso aí Olhada nas poses Tudo Vamos fazer vários treinos Principalmente o próximo treino Que a gente for gravar Vai ser um treino de glúteos Uma coisa que os homens Também precisam E da nossa categoria Muito importante Muito importante Categoria Classic Trabalhar os glúteos Então O próximo vídeo Que vai vir pra vocês aí De treino Vai ser de glúteos É nóis Tranquilo Vamos Show Brave TV Chama aqui a nóis Brá course E aí E aí E aí Obrigado.